Olá, eu sou Cristiane Ferraro e gostaria de convidá-los para o mini curso Santa Lúcia Filipine que vai ocorrer no dia 5 de março pela consecutivos. Nesse mini curso eu irei apresentar o contexto de época, a biografia de Filipine e algumas interseções holobiográficas pessoais e grupais. Por que será que uma personalidade religiosa do final do século XVII e início do século XVIII estaria envolvida com a Conscienciologia? A resposta a essa questão e muitos outros aspectos serão debatidos neste mini curso. Eu conto com a presença de vocês. Até lá! Legenda Adriana Zanotto